Hoje nós vamos responder a seguinte pergunta Jesus Cristo, salvador do mundo, foi casado? Eu vou direto para a resposta logo no começo desse vídeo Nós não sabemos, não sabemos se Jesus Cristo, o Redentor e Salvador, foi casado Várias religiões cristãs afirmam veementemente que Jesus Cristo não foi casado, não poderia ser casado E que ele manteve um celibato exemplar Um livro apócrifo, entretanto, descoberto há não muito tempo atrás Que foi apelidado de O Evangelho da Esposa de Jesus Contém as palavras minha esposa e uma referência a Maria Que possivelmente seria então a esposa de Jesus O problema é que esse livro apócrifo, ele tem o tamanho de um cartão de visita É só um fragmento E não dá para chegar a uma conclusão terminativa E por ser apócrifo, a gente também não sabe a origem dele Na teologia da Igreja de Jesus Cristo Santo nos últimos dias Nós não temos uma posição oficial, uma posição terminativa sobre esse assunto Alguns líderes manifestaram a sua opinião De que Cristo foi realmente casado Mas eles acrescentaram logo em seguida que aquela era uma ideia deles E não doutrina oficial Eles nunca afirmaram, por exemplo, ter uma revelação que dissesse que Cristo era casado Outros não se manifestaram Veja, eu não estou querendo aqui entrar naquela figura de linguagem Naquela analogia que Cristo disse ser casado com a Igreja O que apóstolos e profetas usaram nesse simbolismo do casamento do Senhor Cristo Do Senhor Deus com a sua Igreja Não tem nada disso Eu estou tratando de um assunto aqui Que se refere a um casamento literal Um matrimônio literal entre Cristo e uma mulher Tem alguns argumentos que reforçam a ideia de que Cristo poderia ser casado Jesus Cristo era um homem de 30 anos quando começou seu ministério Nessa idade os homens judeus já eram casados Especialmente aqueles que eram considerados mestres, rabinos Jesus realizou seu primeiro e grande milagre público Numa festa de casamento E parece que ele tinha uma posição de destaque naquela ocasião Porque Maria, mãe de Jesus, foi até ele para que solucionasse o problema da falta de vinho Algumas pessoas acreditam que esta festa de casamento era o casamento do próprio Senhor Jesus também contou várias parábolas E ministrou vários ensinamentos relacionados ao casamento Relacionamento entre homem e mulher E algumas pessoas usam isso como argumento Dizendo que ele não poderia estar tão familiarizado com o casamento Se não tivesse experimentado isso Jesus apareceu primeiramente a Maria depois de ressuscitar Maria Madalena E Maria tentou se aproximar dele, abraçá-lo Mas Cristo disse Não me detenhas ainda, não subi para o Pai Por que será que Cristo apareceu primeiro para Maria? Algumas pessoas supõem que é por ela ser a esposa de Cristo Outro argumento é que Jesus Cristo segue os passos do Pai Imita-o perfeitamente E nós sabemos que Deus, ele é casado Nós fizemos um vídeo sobre a mãe celestial Que você pode acessar O link está aqui ou está na descrição E se Cristo imita o Pai Deve, portanto, ter seguido os passos dele também no matrimônio E o último argumento está lá em Doutrina e Convênios Onde nós aprendemos que para entrar no mais alto grau do reino celestial Um homem precisa ser casado Se não, não pode obter a exaltação Apesar desses pontos serem interessantes Eles são especulações Eles reforçam uma tese E não dá para chegar a uma verdade absoluta Sem ter uma revelação de um profeta de Deus Ou alguma escritura mencionando esse fato Cada um desses pontos que eu mencionei pode ser rebatido Veja só Jesus era um pregador atípico Era um homem diferenciado Ele não precisava seguir as tradições e os ritos Das leis dos judeus Portanto, ele não precisava ser casado para ser considerado um grande mestre Até as próprias escrituras falam Que ele não seguia a maneira dos judeus As bodas de Canaã, onde Cristo realizou seu primeiro milagre Não são necessariamente a festa de Jesus Cristo Porque as escrituras não mencionam isso explicitamente Nem em João, onde há o relato deste milagre Nem em outras ocasiões Até na própria tradução do profeta Joseph Smith Desse versículo, não há nenhuma indicação De que era o casamento de Jesus Jesus Cristo é um ser perfeito Ele é Deus Devido aos seus atributos divinos Ele não precisa passar pela experiência do casamento Para ensinar sobre casamento E ajudar pessoas que estejam casadas O privilégio de Maria ver O primeiro ser ressurreto De Jesus Cristo ter aparecido a ela Antes de qualquer outro Até mesmo antes de ter se apresentado Com o corpo ressurreto com o pai Não deduz automaticamente Que eles tinham uma relação de marido-mulher O Elder Bruce R. Maconky Que foi um dos maiores teólogos da igreja Explicou o seguinte sobre essa situação Existe muita coisa na morte Sepultamento e ressurreição do nosso Senhor Que nobrece e exalta as mulheres fiéis Elas choraram ao vê-lo na cruz Procuraram cuidar de seu corpo ferido E vieram ao seu sepulcro Prantear e adorar Aquele que fora seu amigo e mestre Não é de estranhar, portanto Que encontremos uma mulher Maria Madalena Sendo escolhida entre todos os discípulos Inclusive os apóstolos Para ser o primeiro mortal A ver e cuvar-se Na presença de um ser ressurreto Maria A quem muito se perdoou E a quem muito amou Viu o Cristo ressuscitado Embora seja verdade Que Cristo emite o Pai em todas as coisas Não necessariamente o Salvador do mundo Se casou na mortalidade Isso não representa um problema doutrinário Porque conforme nós aprendemos Com os profetas de Deus Aqueles que não tem oportunidade De se casar nessa vida Terão essa oportunidade no porvir É importante lembrar sobre isso Que Cristo já era Deus Mesmo antes de nascer Como se percebe É difícil concluir Apenas pelo que nós temos Que Cristo foi casado Ou que Cristo não foi casado Assim a nossa melhor resposta Sobre se Cristo foi ou não foi casado É simplesmente dizer que não sabemos O fato de desconhecer Se Cristo teve um matrimônio ou não Não significa que esse mistério Não possa ser revelado no futuro Inclusive num futuro breve Também não tira a importância do casamento O próprio Salvador ensinou repetidas vezes Pessoalmente e através de seus servos Os profetas A importância da instituição do casamento E da família O seu evangelho na verdade É centralizado na família E mostra a vontade de Deus De que todos nós Seus filhos e filhas Possamos estar unidos com ele Como famílias Para toda a eternidade Bom É isso que tinha para falar para vocês Se gostaram desse vídeo Por favor curta Compartilhe E se inscreva no canal Até a próxima E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal